Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre as misturas, vamos falar sobre o cotidiano aí das misturas. A gente viu que para se fazer uma mistura é quando a gente coloca em um único recipiente dois tipos de substâncias diferentes e ali nós temos uma mistura. Essa mistura ela pode se dissolver a depender da substância em que uma substância foi colocada sobre a outra ali ou não. Quando ela se torna uma substância com uma única fase, ou seja, quando a gente olha para aquela substância ali e a gente não consegue identificar mais quem é quem ali dentro, dentro daquela mistura, vamos dizer assim, se trata de uma mistura homogênea. Quando a gente coloca duas substâncias em um único recipiente e mesmo ali elas misturadas, a gente consegue identificar quem é quem dentro daquele recipiente, ou seja, vai ser uma substância com mais de uma fase, vai ter de duas fases acima, aí nós estamos falando sobre uma mistura heterogênea. E hoje nós vamos falar sobre esse cotidiano das misturas. Você sabe o que é uma mistura? O que é mistura? A gente já falou sobre isso, né? O que é mistura? E quando é que eu tenho uma mistura? Quando eu pego o arroz e o feijão ali e vou preparar o meu prato, coloco um ovo, eu coloco uma carne, um legume, uma verdura. Eu estou fazendo uma mistura? Eu estou fazendo uma mistura, porque eu estou colocando junto ali, juntando substâncias que são diferentes. Eu faço uma mistura quando eu faço um suco? Sim. Quando a gente vai fazer um suco, geralmente a gente coloca uma polpa, uma fruta ou a água, né? Que a gente tem que pôr a água. A gente pode colocar o açúcar ou não, né? A depender aí do gosto de cada um. Mel, algumas pessoas colocam mel também. Eu posso colocar um leite ao invés da água, porque eu quero fazer uma vitamina. Então, tudo isso aí se trata de mistura. mistura. Então, mistura é quando a gente pega substâncias diferentes e coloca dentro de um recipiente e a gente vai estar misturando ali, juntando, né? Já ouviu a frase, tudo junto e misturado? O que que isso te remete? Tudo junto e misturado. Quando a gente coloca tudo junto, né? Está tudo junto ali, tudo ligadinho ali, está tudo misturado e aí a gente está falando sobre mistura. Podemos ter mistura de muitas coisas, tais como os estilos, as estampas, cores, até mesmo mistura de emoções. A figura abaixo, ela mostra, por exemplo, uma mistura de cores e formas em um tecido. Esse é um tecido que nós não temos uma única cor, nós não temos uma única forma. Então, nós temos misturas aqui, misturas de cores, misturas de formas aí dentro desse tecido. Então, as misturas, elas estão presentes em nosso cotidiano, estão presentes aí no nosso dia a dia. E quando a gente fala sobre mistura, nós não estamos falando somente de substância. Claro que quando a gente vai falar sobre essas misturas, a classificação das misturas, a questão da composição química, aí vai entrar a mistura de substâncias. Mas mistura, a palavra mistura, ela está presente no nosso cotidiano. Na vida, nós estamos cercados de misturas. Por exemplo, a água que nós bebemos, seja ela mineral filtrada, ela é uma mistura de água e sais, cloro, né? Nós temos os minerais aí que estão presentes dentro dessa água. A base de alimentação brasileira é a mistura de arroz e feijão. Olha a mistura aí, presente mais uma vez, né? A mistura perfeita, que a gente já falou aí sobre na aula passada, né? Por conta da questão da composição nutricional desse alimento. Por isso que a gente fala que é a mistura perfeita, o arroz e o feijão. No prato mostrado aqui ao lado, né? Esse prato, ai, que prato bonito, né? A gente aí está chegando próximo ao horário de almoço aí. Chega a dar uma fome, né? No prato mostrado ao lado, entre os vários alimentos, nós temos aí o arroz, o feijão e apesar de não estarem ainda devidamente misturados, eles não estão misturados ainda, né? O conceito de mistura parece claro, mas é importante definir a mistura como a junção de dois ou mais componentes. Os componentes da mistura da comida brasileira seriam, neste caso, o quê? O arroz e o feijão. Mas só o arroz e o feijão? Eu não posso colocar mais uma substância? Tem que ser só duas substâncias para ser uma mistura? Não. A partir de duas substâncias é que vai se tratar de uma mistura. Pode ser três, quatro, quantas forem as substâncias, contanto que seja acima de um, né? A partir de dois aí. E aí nós temos os tipos de misturas. Nós podemos ter vários tipos de misturas. Por exemplo, a gente pode fazer mistura de líquido, de líquido com sólido ou apenas de componentes sólidos. Por exemplo, aí eu fiz um suco, esse suco ele ficou muito forte. Aí eu quero que ele fique mais fraquinho, né? Tá forte demais. Geralmente, o que vocês fazem? Vocês colocam mais um pouquinho de água, né? Quando vocês colocam um pouquinho mais de água, a gente tá misturando o quê? Duas substâncias líquidas, né? Então, há uma mistura de líquidos, que é o suco com mais água. Ou tem gente também que para esfriar o café costuma colocar um pouquinho de água fria para esfriar o café. Eu conheço pessoas que fazem isso. Então, nós estamos aí misturando também dois líquidos, que seria o quê? O café e também a água, né? Que a gente colocou ali para esfriar. E a mistura de sólidos com líquidos também acontece? Acontece. Por exemplo, eu posso fazer um cuscuz e querer comer cuscuz com leite. Eu estou misturando o sólido, que é o cuscuz, com o leite, que é líquido. Mistura de substâncias líquidas com sólido. E eu posso misturar componentes sólidos entre eles, sólido com sólido? Posso fazer isso também. E isso acontece quando a gente tá fazendo o nosso prato, né? Quando a gente tá preparando ali o nosso prato para que a gente possa almoçar, jantar, né? Geralmente, o que a gente coloca? A gente coloca feijão, a gente coloca o arroz, a gente coloca um bife ou então um ovo, né? A gente coloca ali uma verdura, a gente coloca um legume. E embora a gente misture tudo aquilo ali, né? A gente pode estar misturando tudo ali. Se trata de uma mistura. E é uma mistura de sólido. Ninguém vai se dissolver ali dentro daquele prato, né? Nós vamos ter uma mistura de sólido. Podemos ter ainda misturas com apenas dois componentes, com três, com quatro e assim sucessivamente. Contanto que seja acima de um, né? A partir de dois aí, já se trata de uma mistura. Além disso, as misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mas o que que vem a ser isso? Nós já falamos sobre isso e eu já falei no início da aula também o que que seriam essas misturas homogêneas e misturas heterogêneas. O que que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas é quando eu pego uma substância, coloco dentro de outra substância e esse produto, né? Que foi adquirido a partir dessa mistura vai ter uma única fase. A gente não consegue definir quem é quem. Por exemplo, quando a gente vai fazer o soro caseiro, que a gente falou na outra aula, né? A gente coloca água, a gente coloca açúcar e a gente coloca sal ali dentro da água. E a gente mistura, mistura. O que que acontece com o sal e o açúcar? Ele vai dissolver na água, né? E aí, depois que isso acontece, a gente não consegue mais identificar quem é o sal, quem é a água. A água vai estar lá, né? Quem é o açúcar ali dentro. A gente não consegue achar o açúcar e o sal dentro da água. A gente não consegue, né? Da mesma forma como quando a gente coloca dentro de um copo de água, o sal, o seu olhar ali, eu não sei se se trata de uma água doce, né? Que a gente chama de água doce, embora a água ela não tenha sabor, né? Mas a gente chama de água doce. Ou se trata de uma água salgada, né? A gente não sabe só a olho nu, a gente não consegue observar isso. Porque se trata de uma substância que tem uma única fase. E embora tenha sal e água ali misturada, a gente não consegue identificar esse sal dentro da água. Tem apenas uma fase. Quando isso acontece, nós chamamos de misturas homogêneas. Já misturas heterogêneas, aí a gente lembra de hétero é diferente. Homo é igual, igual, fica igual, né? E hétero é diferente. Então, misturas heterogêneas, esse hétero é diferente, a gente consegue diferenciar. A gente consegue identificar ali quem é quem dentro de uma mistura. Por exemplo, quando a gente pega o feijão e o arroz e a gente mistura. Embora a gente tenha misturado ali bem, a gente consegue identificar quem é o feijão e quem é o arroz. Quando você coloca dentro de um copo, né? Que a gente viu na experiência que eu fiz na outra aula que eu apresentei para vocês. A gente coloca dentro de um copo água e óleo. A gente também consegue identificar ali quem é a água e quem é o óleo. Nós temos uma mistura de duas fases em que a gente consegue ver claramente onde está a água e onde está o óleo. E não importa qual substância você coloque primeiro dentro do recipiente, não vão se misturar. E você, assim, é uma mistura porque está dentro de um recipiente, só que eu falo não se misturar no sentido de se transformar em uma única fase, certo? Então a gente consegue identificar quem é o óleo, a gente consegue identificar também aí quem é a água. Se eu colocar a terra dentro dessa substância também, lá já tem o óleo, tem a água e eu coloco a areia, a areia lavada, a areia. Se eu coloco a areia ali dentro também, nós vamos ter uma substância de três fases. A gente vai conseguir ver claramente onde está a areia, nós vamos ver onde está o óleo e nós vamos ver aí onde está a água. Quando isso acontece, nós estamos falando sobre substâncias, né? Sobre misturas heterogêneas. Então misturas homogêneas é quando apresentam uma única fase. E misturas heterogêneas vai ter duas, três, quatro, mais de uma fase, certo? Preste atenção nessas figuras. Aí a gente tem água com tinta, a gente tem água com óleo e a gente tem aí o suco de couve, certo? Qual dessas figuras aí nós temos aí uma substância heterogênea? Qual delas? Água e óleo, né? Por que água e óleo vai se tratar de uma substância heterogênea? Porque a gente consegue identificar quem é a água e quem é o óleo. A água e a tinta e o suco de couve teve como a gente identificar? Não, né? Porque se juntaram e passaram a ter uma única fase. Aí nós estamos falando sobre substâncias homogêneas. E aqui a gente tem sobre as fases de uma mistura para que vocês possam entender aí melhor. Além delas serem classificadas em homogêneas, né? Quando se mistura de tal forma que a gente não consegue identificar quem é quem ali dentro daquela mistura. A gente não consegue mais identificar quem é a substância. Ou heterogênea, que é quando a gente consegue ver claramente quais as substâncias envolvidas ali dentro daquela mistura. Só a partir do olho nu. As misturas líquidas, elas também podem ser classificadas de acordo com a quantidade de fases. Isso mesmo. Preste atenção aqui nessas figuras abaixo. Nós temos aqui uma bebida que tem várias fases, né? Essa primeira bebida, que a gente fica até difícil da gente identificar porque vai, a tonalidade aí, vai se modificando, né? Nós temos um azul aí que tem várias tonalidades. É difícil para a gente identificar quantas fases tem nessa bebida 1. A bebida 2, nós temos aí duas fases. Na bebida 3, só tem uma fase. E na bebida 4, a gente consegue identificar aí pelo menos três fases dentro dessa bebida. Então, além dessas substâncias, dessas misturas, né? De substâncias serem classificadas aí como heterogêneas, homogêneas, de acordo com a mistura, se a gente consegue identificar ou não as substâncias envolvidas ali, elas também podem ser classificadas aí de acordo com a fase, né? De uma fase ou de múltiplas fases aí. E eu trouxe para vocês aqui uma experiência, né? Que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, que é o slime. Quem é que já fez slime? Eu acho que muitas crianças já devem ter feito ou pelo menos tentado fazer um slime. E hoje eu vou ensinar vocês aqui a fazer slime a partir desse vídeo, né? Onde nós vamos fazer mistura. Para a gente fazer slime, a gente faz mistura de substâncias. Vamos lá? E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aí problematizar, né? Problematizando. Na natureza, há vários elementos que se transformam em muda de cor, de forma, tamanho e textura. Não é verdade? A mistura de muitos deles geram outros elementos. O que vocês observaram aí no vídeo que ensina a fazer slime? O que vocês puderam? Vamos observar? A gente sabe que na natureza a gente pode misturar elementos de diversas texturas, né? Os elementos são diferentes, tem cores diferentes, tem formas diferentes. Quando a gente mistura, a gente faz surgir um elemento diferente, um outro elemento. O que aconteceu aí, né? O que aconteceu aí nesse vídeo do slime? Aconteceu isso? Houve uma transformação? Houve sim. Nós misturamos elementos e fez com que surgisse um outro elemento, né? Através da mistura dessas substâncias. As características das substâncias, elas foram preservadas ou elas foram modificadas? Elas se modificaram, né? De acordo aí, conforme elas foram se misturando. Os materiais utilizados na mistura conseguiram ser dissolvidos? Alguns sim, né? Por que você acha que isso acontece? Porque nós temos substâncias que são solúveis, né? E nós temos substâncias que são solventes, né? Que são responsáveis aí por dissolver outro tipo de substância. E isso aconteceu quando a gente misturou, por exemplo, a cola com a tinta, né? Então, acabaram ali se misturando, né? Se transformando em um único tipo de substância. Só que o que que acontece? Quando eu pego, por exemplo aí, quando a gente fez aquele exemplo lá do soro caseiro, que eu coloquei o sal, que ele é sólido, e a água que é líquido, quando eu coloquei o sal dentro da água, o sal se dissolveu. Isso por quê? A água, ela é um solvente universal, né? Ela é a substância que é capaz de dissolver o maior número de outras substâncias, né? E esse sal, ele acabou se dissolvendo ali. Então, essas substâncias, elas, no caso do sal, se a gente colocar como exemplo o soro caseiro, que a gente colocou o sal, colocou a água, essas substâncias, elas foram modificadas. Elas não foram preservadas. Assim como aconteceu aí com o slime, com algum tipo de substâncias. Os materiais utilizados na mistura conseguiram ser dissolvidos. Por que que você acha que isso acontece? Como eu disse, alguns são dissolvidos, outros não, né? Até aqui, você já percebeu que a experiência trata-se de uma mistura. Mas será que existem substâncias puras na natureza ou todos os elementos são resultados de misturas? A maioria das substâncias que se encontram na natureza são substâncias que se trata aí de mistura, né? São poucas as substâncias puras, mas existem sim na natureza substâncias puras. Qual a proposta da atividade de hoje? Vocês vão realizar uma mistura e observar o que acontece e fazer o registro no seu caderno. Essa mistura pode ser o slime ou pode ser também uma receita, certo? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de mistura e transformação de substâncias. Só aproveitando esse gancho aqui, a gente vai relembrar sobre as transformações que elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Transformações, elas são reversíveis quando uma substância, após passar por uma transformação, ela consegue voltar ao seu estado anterior, certo? E transformações irreversíveis é quando isso não pode acontecer. Quando a gente faz, por exemplo, que aqui nós temos uma receita do pão, quando a gente faz esse pão, que a gente utiliza muitas substâncias, que a gente pode utilizar ovo, que a gente pode utilizar o trigo, né? Dentro de fermento, dentre várias outras substâncias, há uma transformação. E essa transformação, ela é irreversível. Por que que é irreversível? Porque eu não consigo transformar esse pão, de novo, em leite, em ovo, em fermento. Eu não consigo mais separar, ela não volta ao estado anterior. Ao contrário do que acontece com, por exemplo, a água quando eu coloco no congelador. Para se transformar em água líquida, basta eu tirar do congelador, que vai derreter ali ou colocar em uma alta temperatura, que vai se transformar em água no estado líquido, certo? E a gente vai conhecer aqui um exemplo de mistura. Vocês vão aprender aí a como fazer um pão caseiro, vamos lá? Vamos fazer um pão caseiro bem fofinho e bem gostoso? Fazer pão caseiro em casa é muito fácil, rende bastante, é super gostoso de fazer. Só que tem um monte de segredinho que eu tenho que te ensinar para você não errar. Então vamos começar. Adicione 400 ml de água morna, um ovo, um terço de xícara de chá de óleo, três colheres de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de sal, um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. E agora vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Você pode começar misturando com uma colher grande ou com um batedor de arame e depois você passa para as mãos quando ficar difícil. Sove por aproximadamente 10 minutos, fazendo movimentos de puxar e empurrar a massa. Você pode sovar a massa dentro da bacia mesmo. Ou se você preferir, você pode usar uma superfície com um pouco de farinha e fazer isso em outro lugar. Agora cubra a massa com um pano de prato umedecido para ela não ressecar. Agora essa massa tem que descansar e crescer bastante. Eu vou ensinar um truque que eu sempre faço e dá certo. Para ajudar o fermento a fazer essa massa crescer, a gente precisa de um ambiente bem quente e úmido. Então eu uso um truque que sempre dá certo. Eu aqueço uma água até ela ficar bem quente e deixo esse potinho com água dentro do microondas e coloco a massa lá e fecho a porta e esqueço dela. Você também pode usar o forno desligado, claro. Coloca a água quente lá dentro, coloca a massa, fecha e deixa lá. Depois de uma meia hora, essa água já vai estar fria e você dá uma espiada. Se a massa já cresceu bastante, ok. Se ainda não, você pode esquentar um pouco mais a água e voltar para dentro do microondas ou do forno. Quando você for fazer pão, você não pode se apegar ao tempo. Você tem que se apegar ao visual. A massa tem que estar bem crescida desse jeito. Isso pode levar meia hora, uma hora, uma hora e meia. Vai depender do quão quente está o ambiente onde você está, dos ingredientes que você usou, da temperatura que eles estavam. Então não se apegue ao tempo da receita, se apegue ao visual. A massa tem que ficar bem volumosa. Agora você vai dividir a massa em quatro partes, abre ela um pouquinho, dá uns murros para tirar o ar. E com o rolo você faz um formato oval. E aí é só modelar os pães enrolando, como se fosse um rocambole. Coloca os pães numa assadeira, não tem problema se eles não ficarem do mesmo tamanho, porque você está fazendo pão caseiro. Não precisa ter um padrão rígido, a não ser que você faça para vender. Aí você pesa a massa para ter a mesma quantidade nos quatro pães. Vamos levar esse pão para crescer novamente. Agora a minha assadeira não cabe no microondas, então eu vou colocar no forno. É só deixar lá. Eu deixo de novo com a água quente para ajudar a crescer. E também uma outra dica importante. Se o seu forno tiver lâmpada, você pode ligar a lâmpada, porque ela também aquece. Então vai ficar um calor que não é um calor que vai assar o seu pão, mas vai ajudar bastante ele a crescer. Mas se não tiver a lâmpada, tudo bem, só vai demorar um pouquinho a mais. Deixa a água lá e ele vai fazer o trabalho dele. Depois de 40 minutos, os meus pães estão prontos para serem assados. Eu já falei que não é para você se apegar ao tempo, é só para você ter uma noção. Pode levar menos tempo aí na sua casa, como pode levar mais tempo. Mas eles têm que estar bem crescidos dessa forma. Não é necessário pincelar gema, é só levar para assar. Eu nem pré-aqueci o forno. Eu já coloquei em 180 graus, coloquei o pão lá dentro e agora é só você esperar o tempo dele crescer. Novamente no meu forno leva 35 minutos para esses pães ficarem assados. Mas no forno de vocês pode levar até uma hora. Isso vai depender muito de cada aparelho, de cada marca de forno, então não se apegue a isso. Nenhum pão assa em menos de 25 minutos. Então pelo menos 25 minutos você deixa ele quietinho lá. Depois você vai espiando, se ele está com carinha de assado, se ele está firme, se por cima está douradinho, se por baixo está douradinho. E aí você tira os pães. É normal no começo a gente errar. É assim que a gente aprende. Então se o seu pão não deu certo na primeira vez, na segunda você vai saber se precisa aumentar um pouco o tempo de forno, diminuir, deixar crescer mais tempo. Então com essas dicas você consegue identificar onde você errou. Seu pão vai ficar muito gostoso. Rinde 4 pães grandes essa receita. Espero que vocês façam, que tenham curtido o vídeo. Deixa o joinha aí e não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Bom gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue seu percurso pedagógico, realiza sua atividade com muito cuidado, com muito capricho, né? Leia direitinho as orientações aí que foram fornecidas pelo seu professor, pela sua professora e realize com muito capricho que deverão ser entregues aí as escolas de vocês, certo? Sentiu qualquer dúvida, entre lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana. Assista novamente a essa aula, assim como vocês podem também estar assistindo aí as demais aulas, certo? E assistam quantas vezes forem necessárias para que vocês possam aprender o máximo possível. E se mesmo assim vocês sentirem alguma dúvida, façam suas anotações e leve aí para o seu professor quando vocês estiverem em um momento presencial. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouco a gente volta com mais uma aula, certo? Tchau, tchau!